Asas livres Você não cumpre em nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei o céu Eu vou provando o gosto amargo Desse doce mel Na mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só enquanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem Asas livres Essa é a diferença Me promete Se eu seguir o seu caminho Se eu seguir o seu caminho Chegarei o céu Eu vou provando o gosto amargo Nesse doce mel A mentira das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só enquanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala Tão apaixonada Tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos teus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso o ar Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Você mentes Mentes tão bem Que parece verdade Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que não quer me enganar Que não quer me enganar Não me ama de verdade Você mentes tão bem Asas livres Asas livres Foram tantas indiretas Eu nem percebi Que o amor da minha vida Que o amor da minha vida Sempre esteve aqui Quem ouviu Quem ouvia as minhas queixas Nunca me dizia não Nunca disse se eu estava Me olhava no seu coração Me olhava de um jeito Mas se controlava Eu sabia que vazio Seu coração estava Dividimos Dividimos confidências E até alguns segredos Tive o seu coração Na ponta dos meus dedos Eu perdi a chance Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei Asas livres Essa é a diferença E agora feito um filme O passado assisto Quando bate a saudade Quase não resisto Mesmo estando longe Muitas vezes calmo A minha dor Mesmo sendo amigo Quase me chamou de amor Eu perdi a chance Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Que eu ganhei Eu perdi De alguma forma Pra sempre guardei Eu perdi a chance De ser feliz De ser feliz Eu perdi a chance Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei Eu perdi a chance De ser feliz Eu perdi você Eu perdi você Não foi porque eu quis Mas todos os abraços Mas todos os abraços Que eu ganhei De alguma forma Pra sempre guardei De alguma forma Pra sempre guardei Pra sempre guardei Asas Livres Toda vez que vai sair o sol Eu estou Eu estou Esperando por você Aqui Meu amor A distância Não consegue Nunca Afastar A esperança De mais uma vez Poder te amar Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Sabe bem quem sou Acervo A rocha Quando estou sozinho Em casa Fico a pensar Se existe Se existe um outro Alguém Tomando Meu lugar Se um dia Alguma coisa Triste Acontecer O que existe em nós Só Deus consegue Desfazer Só você Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece amor Só você Só você Sabe Vem quem sou Asas Livres Essa é a diferença Quando o fim do dia Chega Só pense em te ver O meu coração Sozinho grita Por você Nada nesse mundo Vai fazer Me Te esquecer Mesmo se um dia Por outro amor Eu me perder Só você Só você que conhece Meu jeito de sentir Meu jeito de sorrir Até meu jeito de chorar Só você Me conhece Me conhece amor Só você Só você Sabe Vem quem sou Asas Livres Se eu te disser Que não te quero mais É uma grande mentira Da boca pra fora É porque o orgulho Está me enroendo Quem ama é assim Não tem explicação E o ciúme é parte De uma relação A gente é complicado Assim Depois das brigas Fazemos amor Se você chama Correndo eu vou Como uma folha Que o vento soprou É tão difícil Ver você chorar Tô indo embora Mas eu vou voltar Também estou chorando Por dentro Você é o amor Que eu sempre procurei Eu agradeço a Deus Porque te encontrei O meu amor é seu Só seu Só seu O meu amor é seu Só seu Só seu O meu amor é seu Só seu Só seu O meu amor é seu O meu amor é seu Só seu Sou seu Asas lindas O meu amor é seu Asas lindas O meu amor é seu É porque o orgulho É porque o orgulho está me enruendo Assim vou a rocha Quem ama é assim Não tem explicação E o ciúme é parte De uma relação A gente é complicado assim Depois das brigas Depois das brigas Fazemos amor Se você chama Correndo eu vou Como uma folha Que o vento soprou É tão difícil ver você chorar Tô indo embora Mas eu vou voltar Também estou chorando Por dentro Você é o amor Que eu sempre procurei Eu agradeço a Deus Porque te encontrei O meu amor é seu Só seu Só seu O meu amor é seu Só seu Só seu Só seu O meu amor é seu Só seu Só seu O meu amor é seu Só seu Só seu Só seu O meu amor é seu Só seu Só seu O meu amor é seu, só seu, só seu Ô meninas, chega pra rocha Com asas, livros, sucesso Sábado, numa rocha O Asas Livres começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Sábado, numa rocha O Asas Livres começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, mãe Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Asas Livres Essa é a diferença Acervou a rocha Sábado, numa rocha O Asas Livres começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Sábado, sábado, numa rocha Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, mãe Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Jair, tu babosa, joga no chão Que as minhas vão dançar Delícia, mãe Delícia Assim eu não aguento Ai, se eu te pego Dedinho na boquinha até o chão Vem, vem, vem Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Vem, vem, vem Delícia, mãe Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai Se eu te pego Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu Um jeito perigoso de me conquistar Um jeito tão gostoso de me abraçar Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busco às vezes os detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, iê Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado Passa o dia, passa a noite, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito, sofre sem você do lado Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê Eu busco às vezes os detalhes encontrar você O tempo já não passa, só andar pra trás Me perco nessa estrada, não aguento mais Iê, iê, iê Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado O coração no peito, sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real, nada de fantasia Saiba que eu te amo, amo noite e dia Amo noite e dia Amo noite e dia Asas livres Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão Pintou saudade, tão sabendo vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim o amor, você sabe magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão Então saudade, tão sabendo vai correr pro meu portão Asas livres, essa é a diferença Parou, passou, se foi sua paixão Você tirou, suou, feriu meu coração Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão Pintou saudade, tão sabendo vai correr pro meu portão Correu, se foi, viajou pra não voltar Levou de mim o amor, você sabe magoar Você já sabe, um dia você que riu de mim Pode chorar amargamente pedindo pra ser feliz Tá se achando bacana, gostoso mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão Pintou saudade, tão sabendo vai correr pro meu portão Tá se achando bacana, gostoso mulherão Rasga dinheiro, tem gelo dentro do coração Tá se achando bacana, gostoso mulherão Pintou saudade, tão sabendo vai correr pro meu portão Gassu, senta comigo nessa mesa por favor Estou tão triste já perdi meu grande amor E a minha vida está uma confusão Eu sei, não sou o primeiro nem o último sofredor Que vem aqui contando mágoas e amor E ainda pede o teu ombro pra chorar Vou me embriagar na tua presença Eu vou lhe contar de toda ausência Que aquela perdida me fez passar Liga pra ela e vê se ela atende Pergunta pra ela se está contente De fazer o homem chorar Oh perdida, vim a ver o que você fez com a minha vida Oh perdida, vim a ver o que você fez com a minha vida Garçom, senta comigo nessa mesa por favor Estou tão triste já perdi meu grande amor Eu sei, não sou o primeiro nem o último sofredor Que vem aqui contando mágoas e amor E ainda pede o teu ombro pra chorar Vou me embriagar na tua presença Eu vou lhe contar de toda ausência Que aquela perdida me fez passar Liga pra ela e vê se ela atende Pergunta pra ela se está contente De fazer o homem chorar Oh perdida, vim a ver o que você fez com a minha vida Oh perdida, vim a ver o que você fez com a minha vida Oh perdida, vim a ver o que você fez com a minha vida Oh perdida, vim a ver o que você fez com a minha vida Vou roubar teus beijos Vou roubar teus beijos Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar teu cheiro E me embriagar de paixão Sequestrar teus olhos E o resgate é o seu coração Vou ser o bandido Vou ser o bandido do amor Teus braços vou ser minha prisão Ser condenado, algemado Ao teu lado é que eu quero Vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Dê a sentença Você pode me empreender Acervo a rocha Vou roubar teus beijos Brigar com a saudade Dar um tiro na solidão Vou matar a vontade Assaltar teu cheiro E me embriagar E me embriagar de paixão Sequestrar teus olhos E o resgate é o seu coração Vou ser o bandido do amor Teus braços vão ser minha prisão Ser condenado, algemado Ao teu lado é que eu quero E vou ser o bandido do amor O julgamento é você quem faz Dê a sentença Me prenda e não solte jamais Se meu crime é te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Se meu crime é te amar Se meu crime é te amar Te amar, te amar Virei bandido Se o castigo é você Pode me empreender Que eu nem ligo Que eu nem ligo Que eu nem ligo Que eu nem ligo Pode me empreender Que eu nem ligo Que eu nem ligo Que eu nem ligo Asas Lindas Essa é a diferença A paixão ninguém segura Não tem freio, não tem cura Tô sentindo Tô sentindo Tô na hora Tô na hora De agir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto Tô sentindo E quanto mais Hoje eu vou me declarar Hoje eu vou me declarar Vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo Sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar Dizer adeus à solidão Pegar você de jeito Pra ganhar seu coração A paixão não me segura A paixão não me segura Não tem freio, não tem cura Tô sentindo Tô na hora Luta na hora De agir Cada dia sem você É um dia pra esquecer Te quero tanto E quanto mais eu me vejo Aumenta mais o desejo Vou te levar às estrelas Vou fazer parar o mundo É desse jeito que eu quero, e quanto mais eu me espero O corpo fica tremendo de vontade de você Hoje eu vou me declarar, vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo, sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar, dizer adeus à solidão Pegar você de jeito pra ganhar seu coração Só você revelou meu sentimento Só você, tô pensando em casamento Hoje eu vou me declarar, vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo, sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar, dizer adeus à solidão Pegar você de jeito pra ganhar seu coração Hoje eu vou me declarar, vou pedir a tua mão Sentir o gosto do seu beijo, sem amor e sem juízo Hoje eu vou me declarar, dizer adeus à solidão Pegar você de jeito pra ganhar seu coração Pegar você de jeito pra ganhar seu coração Asas livres Toda vez que você chega perto de mim Um desejo invadindo a sede de amar É amor sem fim Continuo te amando bem-vindo E não posso negar É tão fácil entender, tão difícil explicar Como eu queria que você soubesse o quanto eu preciso de você Como o sol precisa da manhã e a lua do anoitecer Como eu queria ver você chegar Ouvi dizer que vai voltar pra mim Só de imaginar Meu peito bate forte assim Bate coração, bate coração Explode de felicidade Bate coração, cheio de paixão Sonhando com sua metade Bate coração, bate coração Meu peito tá perdido bis Viver sentindo esse amor É o que me faz feliz Acervo da rocha Acervo da rocha Asas Livres Essa é a diferença Toda vez que você chega perto de mim Um desejo invadindo a sede de amar É amor sem fim Continuo te amando bem-vindo E não posso negar É tão fácil entender, tão difícil explicar Como eu queria que você soubesse o quanto eu preciso de você Como o sol precisa da manhã e a lua do anoitecer Como eu queria ver você chegar Ouvi dizer que vai voltar pra mim Só de imaginar Meu peito bate forte assim Bate coração, bate coração Explode de felicidade Bate coração Bate coração, cheio de paixão Sonhando com sua metade Bate coração, bate coração Meu peito tá perdido bis Viver sentindo esse amor É o que me faz feliz Bate coração, bate coração Explode de felicidade Bate coração, bate coração Bate coração, cheio de paixão Sonhando com sua metade Bate coração, bate coração Meu peito tá perdido bis Viver sentindo esse amor É o que me faz feliz É o que me faz feliz Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do meu silêncio Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanhecer Acervo a rocha Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois do nosso amor Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago esta verdade quase louca Trago esta verdade quase louca Libertar do beijo a boca Quando o sol amanhecer Asas livres 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 Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou apaixonado Eu bebo, canto e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim Levando uma vida de cão Ter os namorado e eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechando É o garçom que me consola Me falando que ela volta Apaixonado eu bebo, canto e choro por você Não sou cachorro não, mas tô assim Levando a vida de cão Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando pra fechando É o garçom que me consola Me falando que ela volta Amigo, calma É o garçom que me consola É o garçom que me consola Assim eu vou levando a minha vida de cão Pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, não chore mais O que passou, passou Não volte atrás, não chore mais Eu sei, eu sei, ele não te deu amor, não valorizou Seu pobre coração que se apaixonou E agora no seu mundo chorou, chorou Não chore mais, não sofra mais, não ligue mais Esqueça o que passou Pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor Acervo a rocha Não chore mais, o que passou Passou, não volte atrás Não chore mais, marcou Eu sei, eu sei, ele não te deu amor, não valorizou Seu pobre coração que se apaixonou E agora no seu mundo chorou, chorou Não chore mais, não sofra mais, não ligue mais Esqueça o que passou Pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor, pra que chorar, pra que chorou? Se ele não te deu valor Se ele não te deu valor Se ele não te deu valor Não te esqueci Passou o tempo e eu não te esqueci Será que você se lembra de mim? Mesmo por um segundo É sempre assim O amor sincero jamais terá fim De ele não conseguir te esconder Em nenhum lugar do mundo Não teve um só dia Em todos esses anos Que eu não pensasse em você Ai amor, ai 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 amor Te amar desse jeito Ai amor, ai 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 amor Machuca meu peito Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Passou o tempo e eu não te esqueci Será que você se lembra de mim? Mesmo por um segundo É sempre assim É sempre assim O amor sincero jamais terá fim Ele não conseguiu Ele não conseguiu Ele não conseguiu te esconder Em nenhum lugar do mundo Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Não te esqueci Ai amor, ai 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 amor Te amar desse jeito Ai amor, ai 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 amor Machuca meu peito Ai amor, ai 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 amor Te amar desse jeito Ai amor, ai 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 amor Machuca meu peito Asas livres Assento a rocha Amigo fica aqui comigo Eu preciso confessar O meu peito está perdido Mil motivos pra chorar Não sei como isso me aconteceu Por ela foi me apaixonar Mas quando estou ao lado dela Não tenho coragem de me declarar Se você gosta dela Não tenha medo de falar Que o amor mais lindo do mundo A ela você tem pra dar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que seu grande amor É ela E com ela você quer ficar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que seu grande amor É ela E com ela você quer casar Asas livres Essa é a diferença Amigo fica aqui comigo Eu preciso confessar O meu peito está perdido O meu peito está perdido Mil motivos pra chorar Não sei como isso me aconteceu Por ela foi me apaixonar Mas quando estou ao lado dela Não tenho coragem de me declarar Não tenho coragem de me declarar Se você gosta dela Não tenha medo de falar Que o amor mais lindo do mundo A ela você tem pra dar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que seu grande amor É ela E com ela você quer casar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que seu grande amor É ela E com ela você quer ficar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que seu grande amor É ela E com ela você quer casar Vai lá e fala pra ela O que você tem pra me contar Que seu grande amor É ela E com ela você quer ficar